Música 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 Vai Música 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 Pessoal, vê se eu aguento isso aqui, olha o jeito que está vestindo essa criatura, diz que é o Sérgio Fala aí Sérgio Olá meu povo, tudo bem com vocês? Se inscreve no canal, falamos um pouco, dá um like Quem é você? O Sérgio O Sérgio? Hoje eu vou fumar com o celular do meu filho Do que? Eu vou, o filho é para o celular, eu posso fumar no seu celular? Pode Tá bom, eu vou fumar no celular do meu filho, que o celular do meu filho é muito legal para eu fumar Quem que é seu filho? Você Eu sou seu filho? Ah, que legal Sérgio Eita Sérgio, então você é quem mesmo? O Sérgio E você vai fazer o que agora? Conteúdo Hã? Conteúdo Como? Conteúdo Conteúdo? Ah, então tá bom Que legal Sérgio, você vai mostrar o que para os seus seguidores? Os barcos Os barcos Os barcos? O que mais? É, a água que é muito, que dá balé, que tem aqueles negocinhos que é de as pernas Ah, não entendi cara, ô Sérgio, eu não entendi Tem aqueles negocinhos muito grande de pé, que é de as pernas Você sabe se a maré tá alta ou se tá baixa? Tá alta Tá alta Tá alta? Ah E você vai conversar com o polvo também? Sim É? O que você vai falar com o polvo? Olá meu polvo, tudo bem com você? Se inscreve no canal, valeu meu polvo Dá um like Compartilha aí no canal Compartilha aí no canal, né? Eita, muito bom Então é isso Sérgio Então fala aí Fala assim É com essas imagens? Sim Fala aí, vai, repete É com essas imagens Que nós vamos encerrando Já já vamos encerrando Mais um conteúdo aqui pra vocês Mais um conteúdo Olha aqui, olha aqui Fala Mais um conteúdo Mais um conteúdo aqui pra vocês Olha aí Olha aqui, você não terminou ainda Sérgio? Fala Que Deus abençoe a todos Fala Que Deus abençoe a todos Fala Que Deus abençoe a todos Valeu meu polvo Valeu Aê Então esse foi mais um vídeo do Sérgio Mirim aqui Olha, disse que tá caracterizado aqui de Sérgio E vai fazer conteúdo Então valeu meu polvo Tudo de bom pra você, tá? Valeu Sérgio Abraço Beijo no coração Tá bom Beijo no coração Beijo no coração Beijo no coração Tchau